Ai! Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje eu vou rifar meu coração Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje eu vou rifar Eu tô no fim, meu nome na cima Eu tô no clima, eu vou pra cima Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima e vou deixando A vida me levar Eu tô no clima, eu vou pra cima Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima e vou deixando Ninguém me segura, eu Ninguém segura, eu Ninguém segura, eu Quando eu... A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura, eu Ninguém segura, eu A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje eu beijar a mulher que me quiser Hoje eu vou rifar meu coração Hoje eu vou rifar meu coração Eu tô no clima, eu vou Eu tô no clima e vou Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima e vou deixando A vida me levar Eu tô no clima, eu vou pra cima Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima Ninguém me segura, menino Ninguém segura, eu Quando eu caio no bem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura, eu Ninguém segura, eu Quando eu caio no bem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém E quem gostou da Ogrillão A mulherada vem, a mulherada vem A mulherada vem, a mulherada vem A mulherada vem, a mulherada vem Obrigado.